Todo Amor Todo Amor Um beijo molhado, a vera de ter segredo, a vera de ter um lado comum, como a vera de ter avesso. A vera de ter um beijo molhado, a vera de ter segredo, a vera de ter um lado comum, como a vera de ter avesso. Todo amor vale o risco Do choro ou do risco Deixarei minha dor numa mesa de bar Cantarei só por isso O vício dos olhos Coração nos engana, desejo voltar E uma cigana leu a minha mão Nossos caminhos como rios vão pro mar A vera de ter um beijo molhado A vera de ter segredo A vera de ter um lado comum Como a vera de ter avesso A vera de ter um beijo molhado A vera de ter segredo A vera de ter um lado comum Como a vera de ter avesso A vera de ter um beijo molhado A vera de ter segredo A vera de ter um lado comum Como a vera de ter avesso A vera de ter um beijo molhado A vera de ter segredo A vera de ter um beijo molhado A vera de ter um beijo molhado A vera de ter um beijo molhado Obrigado.